Acordar logo cedo aqui galera, 6 horas agora da manhã e tomar um suplementinho aqui Salve, salve galera, Gagenaro aqui pra trazer um vídeo que vocês pediram demais cara Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é minha rotina aqui, como que é meus treinos Hoje vai ser 4 treinos, agora são 6 horas da manhã, bem cedão Esse primeiro treino agora eu que puxo, hoje vai ser um treino mais de rola É um treino meio que de resistência mesmo, vocês vão ver que da hora que é Sorria Put the heat on to the tetons, with the neon you can lean on, never get beat on, beat on Hey But you don't even listen, huh But you're not even wishing, huh You just keep on fishing, huh Wonder where we go, we don't even know, huh You hit me like a megatron You hit me like a megatron You hit me like a megatron Watch it on a jumbotron Hit me like a megatron Watch it on a jumbotron Hit me like a megatron Dreams, 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 dreams On fly Fire Três, três, três On fly Fire This is life, we never fearin' of it Take a bite and chew it cause you love it I've been inside a rapid-rise and love it Now I'm hotter than a proper English movie You ain't never gonna get that change Never gonna get that cane, never gonna get that brain Always gonna be that hang Socorro Deus Socorro Deus Like a Megaton You hit me like a Megaton You hit me like a Megaton Watch it, I'm a Jumatron Hit me like a Megaton Watch it, I'm a Jumatron Hit me like a Megaton Vixi, deu ruim Respira É galera, esse aqui é o treino dos bigorna, mano É, rapaz, pensando o que? É só, cara, acima de 100kg ali, ó E hoje ainda faltou um monte de gente, hein, cara? Pô, preguiçoso demais Mas esse daí, esse treino aqui é o primeiro do dia, né? Começa às 6h30 da manhã, mas hoje é mesmo só um treino de rola mesmo Vocês viram aí, dois minutos no meio aí, aí você fica rolando com todo mundo É um treino mais de resistência, né? Que simula meio que um campeonato, né? É pouco tempo, mas porém é bem dinâmico, né? Já pra sair um, entra outro, cada um tem um jogo diferente, então é bom pra treinar isso daí Então, é, alguns aqui começou tem pouco tempo, tem uns que já tem mais tempo Então, é bem da hora do treino Mas, precisava de vir mais gente, né, velho? Cadê os caras? E aí, galera? Agora é mais ou menos 11h43, né? Exatamente Agora eu vou ter que tomar um pouco de suplemento aqui Porque agora os treinos agora é um pouco mais pesado Principalmente agora do meio-dia, que vai bastante competidor lá Então, é meio forte lá Então, eu tomo um pouco aqui de... É um pré-treino aqui, C4, que eu acho ele muito top Eu acho ele bom pra caramba mesmo Tomo glutamina E... Creatina Também tomo BCAA em pó Mas o BCAA eu não tomo muito não Só depois do treino que eu costumo tomar ele mais Mas... O mais importante que eu acho, que sim, que me dá mais uma vibe top, assim É o pré-treino Então, tome esse pré-treino aí que é da hora Eu recomendo ele E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau! Muito forte galera Tênis de competição aqui Vários competidores aqui hoje Inclusive o pessoal que vai treinar, vai lutar A seletiva Campinas Acho que foi filmado bem poucos rolos aqui Mas A Galerona já tá indo embora agora Só o que precisa trabalhar Falou pastor É galera, esse treino aqui costuma ser bastante forte E ele é bem legal também Que vem muita gente de fora Vem uma galera da GF Team de Limeira Vem de Campinas De Americana vem também Então o treino aqui é bem da hora É bem pesado, é de meio dia Vocês repararam que eu não filmei muitos rolos Por causa que a galera vai competir Mas pra não ficar meio chato Inclusive a galera da região aí Que quiser fazer uma visita pra gente aí Só vim galera Muita gente aqui do Youtube Inscritos do canal aqui Vem aqui, rola comigo aqui Conhece Eu tenho bastante amizade que eu conheci através do Youtube Então são sempre bem vindos aí Qualquer um inscrito do JuLife Beleza galera? E vocês podem ter certeza que o treino aqui é Vai sair suave Cara de Deus Acho que eu perdi uns 5kg aqui só hoje Aí 3h30 vai ter outro treino agora Aí eu vou filmar mais A gente vai fazer uma parte de pegada ali Também vou mostrar pra vocês É muito legal É uma dica também pra vocês Fazerem na academia de vocês Não sei se vocês já fazem É a pegada com a liga É bem legal Então vocês vão curtir também E é isso aí galera Agora vou dar aula agora Para as crianças Das duas Às três E depois Três e meia A gente pega outro treino Aí depois a gente dá uma descansada E treina de novo Sete e meia da noite Aí a galera vem em peso aqui Tá aí Mais ou menos uns Umas trinta pessoas aí Tranquilo aí É Galera dura também da noite Então Mais a gente fica cansado Mais a gente lava a alma Muito da hora mesmo Poxa No final de treino A galera fica assim mano Todo mundo Com depressão Pós treino Nossa Pós treino Pós treino Aí galera agora Exatamente Três e dez Acabei de dar o treino Para as crianças aqui E agora mesmo Vai começar o treino Das três e meia Que é um treino Um pouquinho mais light Dizendo assim Mais teoricamente light A gente faz um treino De pegada ali Com elástico Com a liga E depois a gente faz E depois a gente faz uns Rolinho aqui Tem um parceiro nosso aqui Que vai competir em Abu Dhabi Ele tá aqui Vai treinar com a gente aí Faixa preta Lá de Manaus Duro Top mesmo Maluco zica E Daqui a pouco vai começar Agora é só descansar um pouquinho Então uns 20 minutos aí Pra descansar E a gente vai pegar esse treino aí Depois a gente vai descansar Mais um pouco E pegar o da noite Galera Esse aqui que é o treino de pegada Essa liga aqui é muito boa Pra fazer pegada Estica bem Dá uma pegada Mostra Agora é o lanche Raiz aqui Pão com mortandela É o lanchão raiz Pão com mortandela Pedreirão mesmo Só pra dar aquela sustância Grave o magá rolando ali Não usem drogas Galera Ou você fica assim Ou você fica assim Cara Você acredita que Minha bateria da câmera acabou Tive que ir em casa Buscar O carregador Não consegui gravar muito Do treino da tarde Mas foi um treino Muito duro também Tinha uma galera aí Visitando aí O Vitinho De Manaus Competidor profissional Faixa preta Sinistro mesmo Foi muito da hora E agora vai começar o treino da noite Aqui Tô com o pé meio zoado Tá doendo um pouco Tá um pouco inchado Vou mostrar pra vocês aqui Mas dá pra treinar de boa Esse pé meu aqui Eu já operei ele Acabar de ferrar E eu tomei uma unhada ali Mano Que ele é uma unhada Tá até um pouco inchado ali Mas nada que estrova não Vamos pra batalha Último do dia Então dá pra aguentar E aí galera Acabou de acabar aqui O treino das 7 e meia 7 e meia às 9 Se liga lá na galerona Saindo lá O último treino foi Graças a Deus O pé é machucado E pra acabar de lascar Ainda tomei uma americana No pé aqui Só pra melhorar o resto né Mas tá bom É isso aí mesmo Primeiro é chegar E o último é sair do tatão É galera Agora cheguei em casa Então essa é minha rotina aí galera De segunda, quarta e sexta A gente faz todos esses treinos aí 6 e meia da manhã Meio dia 3 e meia E 7 e meia Só que na sexta-feira É treino sem pano Sem pano eu não curto muito Não curto muito Aí às vezes eu não tenho Na noite e sexta-feira Mas tá aberto o convite aí Pessoal quiser conhecer Igual vem muitas pessoas aí Conhecer Graças a Deus Tem bastante amizade no YouTube Então essa é um pouco da rotina aí A galera ficou pedindo Ah grava o vídeo aí De onde você treina De repente conhecer Tal como é que é Então a academia é super da hora Mano CTF E a respeito de lesão né cara Pra quem treina muito Sempre tem muita lesão Então é importante Tomar uma suplementação aí Pra ajudar cara É BCAA É bom né É glutamina Creatina Dá uma fortalecida aí Eu tenho também funcional Cara Faço um funcional de terço e quinto Também que me ajuda demais Muito mesmo É 50% cara Porque melhora muito o meu gás E se vocês quiserem que eu gravo também Um pouco do funcional Posso gravar também Vocês deixam no comentário aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Esse é o local onde eu treino Tô lá todos os dias Então esse é um pouco da minha rotina aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o like aí E é nóis Até a próxima Descansa agora Porque eu já tô morto Os